E que tal aproveitar, hein? Dinheirinho que você vai ganhar na promoção Manda Prêmios nas liquidações de inverno. Tem produtos pela metade do preço, né? Ou até ainda mais. 80, 70, 60% de desconto. Baixíssimo, mas cuidado com as armadilhas e tentações. Vem o Paulo Miller com dicas do especialista. Vamos ver. A chegada do inverno 2018 completa um mês só no dia 21. Mas as lojas anteciparam um período bastante aguardado pelos consumidores. As liquidações. É maravilhoso, é sempre bom. No comércio de rua em Florianópolis, as promoções estão por todos os lados. Os preços, principalmente em artigos de confecção e calçados, parecem mais atrativos. Tem loja que para conquistar o cliente e aquecer as vendas, está sendo generosa nos descontos. Se procurar bem, o consumidor encontra a liquidação de até 70%. Primeiro, aproveitar a onda de frio que vem se mantendo desde o final de junho e agora no mês de julho. E o segundo é a necessidade da troca de coleção. O lojista que tem lá o seu espaço físico, a sua prateleira, que está vendendo a roupa mais pesada agora, vai precisar desse espaço físico, vai precisar desse capital para fazer a compra de verão, para receber as mercadorias de verão. Há uma semana, esta loja no centro de Florianópolis está liquidando todo o estoque. Tem produto pela metade do preço. Então nós resolvemos fazer essa liquidação para aumentar as vendas nessa época. Essa liquida quase de graça por toda a loja com roupas com até 50%. Desconto sempre é bom e todo consumidor gosta. Ah, é ótimo. É um momento bom para aproveitar, né? Aí já guarda as roupas que comprou na liquidação, né? Para o ano. Os shoppings da região também entraram na maratona de liquidações. O anúncio dos descontos estão nas vitrines e servem como um convite para os clientes. Este planejador financeiro faz um alerta. Para não cair em nenhuma armadilha e se endividar, é preciso pesquisar e não gastar mais do que tem. Pesquisar os preços, pechinchar. Se você tem uma reserva financeira, você pode dispor de parte daquela reserva e comprar à vista, com desconto. Outra questão é cuidar muito do lado emocional. A gente tende a comprar coisas que não precisamos, né? Coisas supérfluas nesse momento, só porque estão baratas. Ou então a gente compra para não desagradar o vendedor, porque foi na loja, o vendedor baixou todas as roupas das gôndolas, e aí a gente fica com pena e acaba comprando para não desagradar o vendedor. Então, isso são armadilhas de consumo, a gente tem que evitar essas armadilhas. Com descontos de uma boa dose de consciência financeira, dá para aproveitar bem essa época no comércio. Até porque ainda tem bastante inverno, até o dia 22 de setembro. A gente trabalha duro para ganhar o dinheiro, então quando a gente acha uma boa promoção, a gente tem que aproveitar realmente e comprar. Sempre com responsabilidade para não apertar depois. Exatamente, sabendo o que fazer realmente direitinho.